É de conhecimento de todos que nós estamos passando por um momento muito difícil aqui no nosso município, os leitos lotados, a gente já vem fazendo um trabalho nas últimas semanas aí de mostrar à população o quanto que é importante se cuidar. A vacina é mais um passo que a humanidade dá para que a gente consiga fazer o controle dessa pandemia. Então, a gente fica muito feliz, hoje iniciando aqui na nossa cidade, a vacinação é um começo. A gente tem que deixar um recado para a população que só a vacina não basta. A gente precisa que ainda a população continue se cuidando, continue com todos os cuidados necessários para que a gente consiga vencer essa batalha. Mas é o início, a gente está feliz. A Juína hoje está sendo contemplada com essa vacina. Nós temos aí em torno de 400 doses que a gente vai estar aplicando aí de hoje para amanhã. É o primeiro lote. Semana que vem vem mais um lote e depois a gente vai dando sequência nessa vacinação. Mas momento ímpar. Acho que para a Juína, para a humanidade, né? Então, está aí o início e não tem como você não ficar muito feliz, até mesmo a gente ver pessoas emocionadas aí. E é um grande ganho para todos nós. Por que a Rosemary foi escolhida para ser a primeira a submetir essa dose da vacina da Covid-19? Olha, a gente foi buscar como a gente tem que cumprir um protocolo, um protocolo do governo federal, né? Dentro desse protocolo a gente teria que estar vacinando as pessoas que estão envolvidas no Covid-19. Lá na linha de frente. E aí nós fomos buscar a pessoa que está mais velha de carreira do município, que está à frente desse enfrentamento. E a Rosemary já tem alguns anos que trabalha no município e está lá se dedicando, se dedicando à causa, né? Então, a gente escolheu ela observando esse critério. O que representa para o senhor esse dia? Olha, é assim, é difícil a gente falar, porque você dentro desse contexto de preocupação, de aflição, de agonia, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, a gente fica muito feliz. A gente tem familiares que são do grupo de risco e que ainda não vão poder ser vacinados. E a gente fica apreensivo para que o resto da vacina venha, que venha mais doses. Mas precisamos, sim, cuidar da nossa população. E esse é o sentimento que a gente está fazendo da nossa parte. E esse é o sentimento que a gente está fazendo da nossa parte. E esse é o sentimento que a gente está fazendo da nossa parte. E esse é o sentimento que a gente está fazendo da nossa parte. Obrigado.